Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje, né, agora que eu já falei tudo sobre as gameplays, assim, nessa playlist, pra quem não sabe, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu estou montando pra vocês com tutoriais do zero ao avançado sobre o X-Infinity, tá? Tá? Lembrando, qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês, por favor, me mandem nos comentários, porque isso podem ser outros vídeos, ok? No vídeo de hoje a gente... isso pode virar outros vídeos, né? No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre as bestas, né, eu vou começar a falar sobre cada classe de X-Infinity e, bom, as bestas são talvez a minha favorita, né, talvez a bestinha seja o Maxi mais xodosinho, por mais que muita gente não goste de besta, né, Quando eu fui pegar meu time, as pessoas falaram, nossa, não gosto de time com besta, ai, pior que o meu time também já não era um time tão assim, né, e aí eu já fiquei meio desanimada, pensei, nossa, tô com besta, né, e agora? E agora que eu acho perfeita a besta, eu não acho perfeita, né, até porque todo X tem sim a sua fraqueza, mas a bestinha, galera, se você... se você for o mestre da bestinha, você consegue pôr a onça pra morder doído, viu? Eu vou falar isso pra vocês, nossa, a oncinha aqui morde, mas morde, bão! E, enfim, galera, vamos lá! É, lembrando que eu preciso, nossa, eu queria muito agradecer todos vocês, né, no meu vídeo de montagem de time lá, do vídeo de time custo-benefício, a gente já pegou mil visualizações, queria agradecer todo mundo aí que tá interagindo com os vídeos, né, deixando os likes, entrando nas lives que todo dia tem, às 9 horas da noite, e, bom, isso faz com que o nosso canal seja recomendado pra mais pessoas, então faça isso nesse vídeo aqui também, tá? Isso me ajuda muito, deixa o likezão, se inscreve, marca uma consultoria comigo também no Discord, tá? Eu tô montando ali uma abinha pra quem fez consultoria dar um feedback, mas o pessoal geralmente faz a consultoria e vai jogar no time doido da vida de tanta emoção e esquece de deixar o feedback lá. Acontece, fazer o quê? Vamos lá, família! Bestinha, bestinha. Vamos parar de enrolar vocês. Galera, qual que é a função principal da besta, né? Lembrando, tudo que eu vou falar aqui é uma coisa mais geral, é uma coisa que vai funcionar pra 95%, acontece em 95%, 99% dos casos, mas você pode ver umas bestas mais, sei lá, você pode ver qualquer ex diferente, né, da vida, porque qualquer ex pode ter qualquer carta. Então, lembrando que isso aqui vai servir pra maioria, pra grande maioria, ok? Mas pode ser que não seja 100% assim, tá? Enfim, besta, função da besta, destruir, devorar, executar plantas, répteis, dusk. Função da besta também, apanhar pra peixe. Nossa, mas a besta apanha muito pra peixe, família. Nossa, apanha demais. Dependendo, assim, a besta toma três... Dependendo, na maioria das vezes a besta morre em três cartas pra peixes, né, e é por isso que a galera não gosta de besta, porque ela é muito fraquinha, né? E, infelizmente, né, uma coisa que eu odeio na besta é que ela não tem muitos status, principalmente por conta da moral alta. Mas o que que acontece? O fato da besta ter a moral alta é... é inútil. Sua besta não vai gritar com muita frequência, entendeu? Quando você tá contra uma besta e ela grita duas vezes em você na partida, você pode saber que aquilo ali foi um milagre que aconteceu na vida do cara. Porque a besta não grita com frequência igual ela deveria gritar, já que ela tem a vida baixa, a speed relativamente baixa, entendeu? Então... eu acho, né, espero que algum dia eles melhorem isso, porque a besta, ela abre mão de muitos status pra ter a moral alta. E acaba que a moral alta não faz influência nenhuma, assim, o last stand também não faz tanta diferença na besta. E, bom, é isso, galera. Vou beber minha água e a gente começa. Quer dizer, continua, né? Engasca aí. Enfim. Galera, temos aqui todas, mas... Todas as cartas das bestas aqui. E eu vou falar pra vocês aqui as builds mais comuns e as principais builds, né? Eu acho que eu vou mencionar aqui umas duas builds, acho que é bem massa pra gente. Bom, a gente tem principalmente a besta DPS e a besta geradora de energia. Qual a diferença das duas? A besta DPS, ela consome energia pra dar dano. A besta geradora de energia, pra dar muito dano, quer dizer, né? A besta geradora de energia, ela dá um dano razoável. Contra a planta é um dano muito bom, inclusive, é sim capaz de matar muitas vezes. Mas, 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 mas... Ela não tem o potencial máximo de dano com essas cartas, né? De geração de energia. Porém, ela quebra um galho enorme, ainda que seja só com duas cartas ali pra dar um dano na planta, ela quebra um galho enorme, ela dá um dano muito bom, que você pode finalizar com o seu peixe depois, se você usar um peixe, né? Enfim, a função da planta é justamente aliviar pros outros X's, ou talvez carregar os outros X's nas costas, principalmente se você tiver caindo muito contra répteis atrás, né? Enfim, galera, a besta DPS, vamos começar falando da besta DPS, depois a gente fala da besta de geração de energia. A besta DPS, na maioria das vezes, ela vai usar a Nutcracker, tá? Porque a Goda e a X-Keys são cartas que não tem tanto potencial de dano como a Nutcracker. A Goda, ela já tá, já é de outra build, né? A build de geração de energia. E a X-Keys, eu vou tentar abrir a imagem em guias separadas aqui pra vocês. Opa, alguém se inscreveu enquanto eu tô gravando o vídeo. André de Azevedo, muito obrigado por se inscrever. Galera, lembrem de se inscrever também, tá? Isso é muito bom, ajuda muito no alcance do canal. Eu acho maravilhoso quando vocês se inscrevem. Bom, vamos abrir aqui. Nutcracker, Dual Blade, uma carta muito boa também. Ronin também é uma carta que se encaixa tanto na besta de geração de energia quanto na besta de DPS, né? E tem aqui a Revenge Error. E bom, eu acho que eu já selecionei as principais cartas para uma besta DPS, tá? Tem a X-Keys também, tem uma build meio suicida aí com a X-Keys. Tem uma galera que usa e consegue fazê-la rodar. Porém, essa besta de X-Keys aqui, ela é muito arriscada, tá? Muitas vezes ela pode não funcionar, não. Mas, vamos lá. No rabo também, uma carta aqui de DPS e pronto. Vou falar carta por carta da besta DPS. Essa agora é a besta DPS. Nutcracker, galera. A Nutcracker, ela causa 120% de dano. Eu não sei porque não está aparecendo o texto aqui, tá? Mas, enfim, eu vou falar para vocês e vocês, por favor, me ouçam. A Nutcracker causa 120% de dano adicional quando ela é usada com outra carta Nutcracker, certo? Ou seja, se você jogar a Nutcracker sozinha, você está desperdiçando aí, no mínimo, uns 30 de dano que ela poderia dar a mais com a outra Nutcracker, tá? Se eu não me engano, uma besta com Nutcracker dá 162 atualmente, tá? Depois da Season 19. 162 de dano e a besta, a Nutcracker sozinha, né? Sem fazer o combo, ela passa a dar 134 de dano por aí. Então, vocês podem ver que usar uma Nutcracker com outra Nutcracker dá um aumento no dano, né? Um aumento no dano final aí. Bem, bem interessante. Que muitas vezes você não vai querer usar a Nutcracker sozinha, ok? E lembrando, para matar a planta também, você muitas vezes vai querer fazer um combo. Você vai querer matar ela de uma vez, dependendo se ela tiver cura também. Então, é por isso que a besta é o cara que aparece ali para descer a lenha nesses tanques, né? Por assim dizer. A gente tem aqui a Sinister Strike. É a Sinister Strike? Deixa eu só garantir. É a Sinister Strike. É a Dual Blade, né? É a mesma coisa. Enfim. Ela é a carta de maior potencial de dano aqui na besta, tá? Ela sozinha dá muito dano, ok? Ela sozinha, na verdade, já dá mais dano que a própria Nutcracker. Quer dizer, sozinha não. Se você jogar ela em um combo, né? No caso. Mas não precisa ser outra Sinister Strike. Eu falo sozinha porque a Nut precisa de outra Nut. E a Sinister, se você combar só para dar um dano a mais mesmo com aquele padrão que vocês já sabem como é que funciona nas outras aulas, que eu já falei para vocês como é que é o combo, o que é que o combo influencia, né? Se você não assistiu ainda, volta aí na playlist, que esse vídeo está na mesma playlist. É só você ver no finalzinho aí. Vai ter o link para você entrar na playlist e você assiste. Enfim. Aí, galera. Essa bestinha, essa plantinha aqui, ela dá um 170 para mais um pouco, tá? De dano sozinha, essa carta. E se ela critar, ela dá um dano crítico muito maior que qualquer outra carta critando, ok? Então, essa carta aqui é muito boa para fazer um combozinho aí de um dano legal. Ok. Temos a Roninha. A Roninha é minha carta... Galera, a Roninha sempre foi minha carta favorita, cara, porque a besta é um bicho que crita e tudo mais, ok, legal, nossa, que divertido. Só que a besta, ela não crita com frequência nessas cartas aqui, ó. Ela não vai critar nem na Nut, na Arrow e tudo mais, não vai, entendeu? Não vai. Mas, né? A Roninha é a carta que garante esse crítico para você e esse crítico da Roninha salva, salva muito, mata muito, dependendo, sabe? Dependendo da vida da planta do cara, se você jogar uma Roninha e duas Nuts, você muito provavelmente consegue vencer, né? Matar a planta do cara, às vezes, tá? Você consegue matar a planta do cara com três cartinhas, se você tiver a Roninha e duas Nuts. Roninha, Nuts e cadê a outra Nuts? Aqui é a outra Nuts. Essa aqui é a outra Nuts e só muda o desenho, tá? Então, é a mesma coisa que aquela outra, tá? Você pode combar uma com a outra, assim, sem preocupação nenhuma, só para deixar claro. E a Roninha? Cadê a Roninha? Aqui é a Roninha. A Roninha é a carta que lança a braba, né? A Roninha é a carta que dá aquela lançada na brabinha mesmo. E aí, galera? Roninha, como perfeita, assim, para a planta ou para a besta que mata qualquer planta, aí, se a planta subir uns 220 de escudo, eu já acho que pode ser que não mate 100%, mas eu acho que para a planta garantir que ela sai viva, eu acho que tem que ser uns 230 de escudo. Eu acho que por volta disso, ela consegue sobreviver a uma Roninha e três Nuts, ok? Lembrando, cada Nuts dá 162 de dano e uma Roninha dá aí por volta de 185 hoje em dia, tá? Bom, esse combo aqui, geralmente, é o combo que deixa a planta, se não morta, deixa a planta muito perto da morte, tá? Ela só não vai morrer se ela jogar duas Pumpkin ali ou duas cartas de muito escudo, mas na maioria das vezes, esse combo aqui destrói planta e abre o caminho do tanque do cara para o seu outro bichinho bater, né? Seja um peixe, seja um pássaro que não tem backdoor, né? Porque você poderia fazer isso com um pássaro de backdoor, blá, blá, blá. Enfim, galera. Build muito boa, que eu acho muito legal. Então, duas Nuts, uma Roninha, ok? E a Roninha, depois da Roninha, ó, duas Nuts, uma Roninha e falta a carta da testa. Deixa eu só verificar aqui, carta da testa, carta da testa, ok. A Dual Blade, uma besta perfeita, tá? A gente não tá falando de valor aqui, eu nem olhei o Marketplace para falar disso, eu só tô falando de capacidade de dano, tá? Uma besta perfeita, uma besta DPS perfeita, ela tem a Sinister, a Nuts, a Roninha e a outra Nuts, aqui do rabo. A gente tem a Rare também, que é uma carta muito utilizada, que já deixa o valor da besta bem mais alto, tá? Eu não sei necessariamente se é pra isso tudo mesmo, sabe? Uma besta com Rare ser tão cara assim. Eu acho que a Rare não faz tanta diferença assim. Porém, a Rare tem essa passiva aqui, ó. Ela puxa uma carta se a sua besta atacar no começo do round. Só que, no rabo, ela é a carta que sozinha tem mais potencial de dano, né? Como a gente tava falando ali da Nuts, a Nuts tem um potencial de dano se jogada em combo. A Rare, ela pode ter esse potencial maior de dano, tá? Bem parecida aqui com a Dual Blade, tá? Mas ela já tem esse potencial de dar um dano grande sozinha também, caso seja necessário. Porém, eu acho que a besta, galera, a besta, muitas, mas muitas, 98% das vezes, você não vai querer jogar uma carta sozinha com ela. Porque se jogar só duas, duas cartas que sejam, você faz um combo, né? Você não fala do combo da Nuts, não fala do combo de outra carta, eu falo do combo, definição de combo dentro do próprio X-Infinity, tá? Aquele conceito geral que eu já falei, que eu já expliquei pra vocês. Fazer um combo já aumenta, né, o dano aqui da própria Rare, né? Então, se você vai fazer um combo, por que não fazer um combo logo com a Nutscracker, certo? Agora, existem possibilidades, né, talvez, quem sabe, de você não ter uma Nuts, dependendo do round e tudo mais, dependendo da partida, e você ter a Rare, e aí você pode jogar a Rare e outra carta de dano da besta, que você aumenta o potencial dela, e se não fosse uma Nuts, isso não aconteceria. Porém, se você fizer essa build de duas Nuts, essa build de duas Nuts aqui, você praticamente elimina as possibilidades disso acontecer, tá? Se tiver uma Ronin no meio também, se você não tiver uma Nuts, você vai ter uma Ronin que vai cobrir o dano que a Nuts não daria. Então, eu achei essa planta aqui muito boa, muito baratinha ultimamente. Não é tão baratinha assim, porque as... Gente, presta atenção em uma coisa. Season 19, nerfou plantas, ok? Os números estão maiores, beleza, os números das cartas estão maiores, mas no dano final, todas as cartas da besta estão dando menos dano. Então, não vem falar que a besta tá mais cara, porque a besta foi bufada, ok? A besta não foi bufada, a galera tá aproveitando de quem não lê, quem não percebe, quem não tem besta, quem não tem nada assim, pra aumentar o preço, e os bobão vai lá e compra. Ah, a besta tá bufada, vou comprar. Não, galera, não é assim. Compre uma besta porque você gosta de uma besta ou porque você quer ter uma besta no seu time. Mas não compre uma besta porque você acha que ela tá bufada. Não, ela tá nerfada, ok? Vamos pro próximo. Agora, vamos fechar essas builds aqui. Ah, essa... Isso aqui é outra possibilidade de carta pras costas, né? Que substituir a Ronin, a flechinha, né? A Revenge Arrow, ela dá mais dano quando você tá em Last Stand. Ela é bem útil também pra se usar, assim, caso você não tenha a Ronin na besta. E também tem a Acrobatic, que se eu não me engano, também é pra substituir o Chifre. O Chifre, no caso, seria a Sinister. Caso você não consiga uma com o Chifre, você tem a Acrobatic. Porém, eu acho que a Acrobatic, ela é mais cara porque ela aumenta a velocidade da sua besta. E fazer isso pode fazer com que ela suba, ela ataque na frente de peixes, tá? E o Asho, não tenho certeza, não sei se o buff vai ser suficiente pra atacar na frente de peixe. Mas pode ser suficiente pra atacar na frente de outra besta. Então, isso aqui faz a vida dela ficar mais cara também, ok? Enfim, vamos fechar todas essas cartas aqui. Deixar só a Ronin, que agora a gente vai falar da besta com potencial de geração de energia. A besta com foco em energia, galera. Vamos tirar aqui. Ok. Vamos tirar a Nut. Ah, a gente já tá com as costas. Uma besta pra geração de energia nas costas tem que ter Ronin. Ponto final. Ponto final. Você pode, se a besta, se você não quiser dano nenhum na besta, se você tiver outro bicho aí que vai fazer o papel de dano da besta, você pode colocar a Hero também, porque ela tem um, ela é custo zero, ela puxa uma carta e tudo mais. Mas, assim, você não vai querer outra coisa que não seja a Ronin, tá? Numa besta geradora de energia. Pelo menos na maioria, grande, exorbitante maioria das vezes. E com a Ronin você vai querer a Imp. Muito, se você quer uma besta geradora de energia com potencial de dano, você quer a Imp e a Ronin, certo? A Imp, o que ela faz? A Imp, ela faz todo o seu crítico, cada crítico que você der na hora que você jogar a Ronin, vai retornar uma energia pro seu ex. Então, pensa aqui, você joga a Ronin, que dá um crítico garantido, e a Imp. Se você jogar duas Onins e a Imp, você vai ativar o crítico das duas Onins, e vai ter a Imp pra retornar duas energias pra você. Então, basicamente, você gastou três energias e recuperou duas, dando um dano enorme. Essa plantinha, essa bestinha, tem um potencial muito grande de fazer isso, tá? Tem a Goda também. A Goda, já dá pra gente colocar uma, se você quiser uma besta muito geradora de energia, não sei o que. Geradora de energia não, com muito potencial energético, né? Porque não é porque ela não gera energia, assim, necessariamente, sempre, tá? Enfim, tem a Goda. É uma coisa que você pode colocar na boca aqui da besta também, que você destrói a energia, tá? A Goda destrói a energia. E tem a Cotton Tail e a Rise. Exatamente isso aqui, galera. A gente tá falando agora de geração de energia, ok? As duas principais Bios da besta. Olha, vamos dar uma olhada. A Cotton Tail, atualmente, ela foi muito bufada. Só a Cotton Tail, a única carta da planta, da besta, que realmente foi bufada, foi a Cotton Tail, que ela ganha agora 30 de escudo. Porém, ela ainda morre contra 3 cartas do peixe, a menos que ela suba aí, eu acho que, 120 de escudo. Pra garantir, galera, eu acho que é acima de 120 de escudo pra sobreviver contra 3 cartas do peixe, tá? Se o peixe jogar 4, você não faz nada com a besta. Por isso que a besta é bem frágilzinha, você tem que tomar cuidado, você tem que saber usar na hora certa. Mas, enfim, a Cotton Tail, ela dá 30 de escudo pra você nesse round e te dá uma energia a mais. É uma carta custo zero, é sempre boa pra uma besta geradora de energia, ok? E aqui a gente tem a Night Steel. A Night Steel é uma carta da besta que ela rouba uma energia, ela funciona exatamente igual a Vegetal Bite da planta. Ela vai atacar, ela vai dar um daninho ali, não é o potencial dela, é de dar, quer dizer, o foco dela não é dar o dano, o foco dela é pegar a energia de volta, né? Então, vamos supor que você faz um combo aqui de Goda, quer dizer, de Cotton Tail e Rice, você gera uma energia e se o cara tiver energia, você ainda rouba uma de volta com a Night Steel. Então, basicamente, você deu um dano de graça e você ainda começou a gerar seu deck. Também tem aqui a Goda, você pode usar aqui, ó, Cotton Tail, Goda. Cara, como é que faz com isso aqui? Entendeu? Você vai destruir uma energia do cara e vai gerar uma pra você. Então, lembrando, ah, pera, a Rice, que é a de roubar energia, e a Cotton Tail, elas são duas do rabo. Então, se você tiver uma, você não vai poder ter a outra, ok? Geralmente, a galera pega a custo zero, que é a Cotton Tail, que é a que gera a energia, ok? Enfim. E olha só, a gente vai ter aqui uma build muito interessante, bem focada em geração de energia, tem, sim, um potencialzinho de dano. É a besta mais barata que você vai achar, tá? Ela é bem baratinha mesmo. Dá pra encaixar um combinho legal com ela. Eu não sei atualmente como que tá essa besta, tá? Mas até pouco tempo atrás, ela era, tipo assim, um dos exes mais baratos, um dos exes decentes mais baratos que eu conseguia achar pra vocês, tá? É, Ronin, Krita, Impi... Ronin, Impi. O que que isso vai fazer? O crítico da Ronin vai dar uma energia. Então, basicamente, você só gastou uma energia até agora. Aí você joga agora. Você gastou outra energia, só que você tirou uma energia do cara. Então, você ainda tem uma vantagem de energia desse cara. Ou talvez duas, já que você recuperou a energia ali, né? Pensando no deck, na partida como um todo. E aí, também, tem aqui a Cotton T, que você ainda pode gerar uma energia. Então, teoricamente, no quesito de vantagem de energia que você gerou, né? Do seu personagem, você tem aí umas duas energias a mais. E, na teoria, você tem três pontinhos de energia a mais pra você. De uma certa forma, sim. Se você conseguir fazer com que todas essas três cartas aqui se efetivem, tá? Lembrando, a Cotton T é uma carta custo zero. Ela pode facilitar o combo com a Ronin e o da Impi também. E a Goda é uma cartinha que enche o saco muito. Você destrói a energia do cara. Destrói a energia do cara. É sempre muito bom. Enfim, galera. Eu vou mostrar no Marketplace. Ou eu não vou mostrar no Marketplace. Galera, eu já falei tudo, né? Eu acho que eu não preciso mostrar lá no Marketplace pra vocês. Porque é só vocês virem aqui, colocar lá no Marketplace. Ronin, Impi, Goda, Cotton Tail, tá? Eu realmente não é por má vontade, mas é porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Porque se eu faço vídeos muito longos, já tem 20 minutos. Meu Deus do céu, já tem 20 minutos. Então, se eu faço vídeos muito longos, as pessoas muitas vezes acabam não assistindo, entendeu? Então, eu queria muito que vocês... Deem um feedback aí pra mim, né? O que vocês querem que eu faça mais vídeos, tá? Porque eu preciso de ideias sozinha. Não tô conseguindo pensar tanto, assim, em ideias de coisas de X-Infinity porque, às vezes, é muito complicado quando você... Por exemplo, você sabe das coisas, mas aí você não sabe o que as pessoas não sabem, entendeu? E aí ninguém fala pra você, ah, eu queria saber disso. Então, aí eu fico sem ideia. O que as pessoas podem querer saber, entendeu? Então, me perguntem isso. Me perguntem o que vocês podem querer saber que eu posso gravar vídeos pra vocês respondendo essas perguntas e pode ser um conteúdo muito bom pra um vídeo também. Lembrando, galera, tô fazendo consultoria, tá? Manda mensagem pra mim no Discord, no Instagram ou no Telegram, ok? O Discord tá na descrição, o Instagram também tá na descrição e o arroba do meu Instagram, do meu Telegram, é... SrNewTinYT, tá? É de YouTube. Mas o arroba do meu servidor lá no Telegram, que tem pouquinha gente, eu gostaria de convidar vocês pra lá, é... SrNewTin... Pronto, não tem YT, tá? O YT é o meu usuário. Enfim, qualquer contato comigo, você pode ter lá via Discord e tudo mais, que é sempre muito bom, eu gosto muito de conversar com vocês no Discord. E... É isso, né? Caso você precise aí de ajuda, tanto pra montar um time, quanto pra ajudar a melhorar o seu desempenho, né? Que eu acho que muita gente me procura tanto pra montar o time, quanto pra melhorar o desempenho. Às vezes as pessoas me procuram pros dois. E, bom, eu tô aqui disponível pra fazer as duas coisas pra vocês. E se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de sair sem deixar o like, se inscrever no canal também... Ô, nossa! Eu falei pra vocês saírem sem deixar o like, cara. Não, deixa o like, se inscrevam no canal, comentem qualquer dúvidas que vocês possam ter. Pedidos de vídeos também, tá? E é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. Deixa o like. E eu fui.